Clínica veterinária completa com pet shop, estética animal, microchipagem, exames laboratoriais, banho e tosa, fisioterapia, hospedagem e medicamentos é na Vetsu Espaço Animal. A Burger House acredita que a qualidade pode mudar os seus conceitos. E você, quer fazer o seu lanche valer a pena? A Prefeitura de Guaxupé vetou, com o apoio de oito vereadores, a indicação do legislador Paulo César Beltrão, o Paulinho, que solicitou ao município a construção de um ginásio poliesportivo na Vila Campanha, bairro onde o referido parlamentar é muito popular. O projeto, que foi apresentado pelo político via emenda aditiva na Lei de Diretrizes Orçamentárias, obteve o apoio de apenas cinco parlamentares municipais, os quais deliberaram sobre a questão nesta segunda-feira, 14 de agosto, durante a 12ª sessão ordinária. Paulinho, que foi surpreendido com a negativa de sua proposição, falou com o jogo sério após tomar conhecimento de que o poliesportivo não será construído. Com certeza, a gente fez essa emenda com amor e carinho, pensando na juventude, nas crianças também, futuramente, e foi um projeto muito detalhado. A comunidade pediu, não foi o Paulinho Beltrão vereador, a comunidade queria que fazesse lá, porque o espaço é público, e aquele setor dali, nada foi feito até agora, muitos anos, para a população dali. Então, como eu represento lá, eles me cobram todo dia, o que vai ser feito lá, né? Em defesa de Paulinho, também na sessão da Câmara desta segunda-feira, o vereador Jorge Batista Bento da Paz, o Jorginho, manifestou-se. A minha defesa foi em prol, principalmente, do legislativo, porque na justificativa do executivo, ele alega que não cabe a vereador entrar com esse tipo de emenda, O que eu discordo totalmente, né? Eu, com os meus mandatos anteriores, a gente sempre apresentou emendas na lei de diretrizes orçamentárias, no orçamento anual, no plano anual. Então, não é só o vereador pode entrar com esse tipo de emenda, como ele tem obrigação, dever, é papel do legislativo. Por outro lado, o líder do prefeito Jarbinhas, na Câmara, vereador Leonardo Donizete de Moraes, o Léo, defendeu a municipalidade. A gente não tirou a possibilidade de existir esse polio esportivo na região, só que a lei de diretriz é para o próximo ano. Então, seria, nós estamos vivendo de conhecimento de toda a população, de toda a região, do Brasil, do país, que seria impossível uma obra dessa para o próximo ano. Então, a gente não tirou, assim, a possibilidade de existir esse polio esportivo, que hoje nem a área ali existe ainda. Então, é uma obra muito grande, que seria impossível a gente deixar na lei de diretrizes, né, para o próximo ano, nesse orçamento, que não tem esse dinheiro. Nós estamos na Vila Campanha, nas proximidades do local indicado pelo vereador Paulinho Beltrão, para a construção do ginásio polio esportivo. Apesar de que, segundo ele, os moradores eram todos favoráveis a essa edificação, o veto da prefeitura impede que, pelo menos por enquanto, este sonho seja realizado. Então, eu note que eu achei que o polio esportivo era viável, de grande valia para a comunidade dali, né, sete bais que dependem daquela região ali, e também enriquecer muito aquela região, né. A gente vê hoje, o Bela Vista tem o polio esportivo, vai lá, todos os eventos são feitos lá, nos outros bais aí, e lá nada, só tem aquele campo, que a gente ainda, a comunidade ainda cuida, né, e faz vários eventos ali para ajudar alguém. A gente votou, sim, é lógico, para não que não seja junto na lei de diretriz, que aí seria enganar a população que no próximo ano teria esse polio esportivo, mas não tirando nunca a possibilidade de fazer ali, que eu acho que é mais do que necessário, mas entrando com uma indicação e a gente está trabalhando junto com o prefeito a possibilidade de sair esse polio esportivo ali na região. Infelizmente, a gente perdeu essa votação, ficou oito favoráveis ao prefeito e cinco contrários, uma votação secreta, né, mas a defesa tem que ser feita em plenário. O vereador, ele não tem que ficar submisso ao executivo, não, ao legislativo, ele tem que fazer valer as suas prerrogativas. Foi vetado por oito a cinco, eu estou muito feliz de ter um cinco amigo meu aí nessa parte, de querer o melhor para o esporte, para o futuro da juventude, e quero agradecer a eles, né, por ter votado e vindo com o meu projeto, que minha emenda tinha credibilidade no futuro daquele setor ali. Muito obrigado. O veto, proposto pela prefeitura e acatado pela maioria da Câmara, dava conta de que a proposta de Paulinho infringia os princípios da legalidade. Mais do que isto, conforme as justificativas, a matéria em questão não consta do orçamento e, portanto, não poderá ser concretizada. Sendo assim, os moradores da Vila Campanha, que tem no vereador Paulinho Beltrão uma possibilidade de serem ouvidos pelo poder público, terão o sonho de um ginásio poliesportivo em seu bairro, no mínimo, adiado. Com imagens e edição de Wade Carneiro, eu sou o Carlos Alberto para o seu jornal Jogo Sério de Guaxupé.